A VRAC O Universo Bonelli Para além de Tex Zagor e Julia que era publicado na Mythos Com o Dylan Dogg a partir dela Outras pessoas Resolveram fazer experiências e aí a gente Está nesse cenário bastante promissor Mas além Do Dylan Dogg ela trouxe também Outras revistas e a VRAC É a mais recente delas Aqui o Barreiro e o Rick Breccia Eles tinham feito Essa história Ao longo dos anos Foi em 87 Saiu na Super Escorpio E que traz Uma narrativa Que é muito Até comum nesses anos 70, anos 80 Principalmente A gente pega o mercado franco-belga E uma linha mais Alternativa Talvez Dos Estados Unidos Que vai trabalhar com ficção científica Mesclado com fantasia É um terreno meio Difícil de você De você definir Que bem Realidade paralela Um mundo alternativo Com elementos pós-apocalípticos Que vai juntar Referências De várias populações De várias populações De vários povos E de várias épocas Do nosso mundo Bem, a leitura de Avraque A leitura de Avraque Que se encerra Só nesse encadernado Aqui a gente tem 140 páginas 150 páginas Contando os extras Em 11 capítulos E são E é uma história completa Ela Ela encerra aqui Mas daria pra continuar Durante muito tempo O que a gente vai acompanhar É um Um carinha comum Meio fracassado Que Acaba Decidindo pelo suicídio Depois de passar num bato Ele se joga no precipício E ao se jogar no precipício Ele é salvo Por alguém Que a gente só fica sabendo Lá no final No último capítulo Mas Ao longo da história A gente vê Essa pessoa Conversando com outra Esse ser Conversando com outro Pode ser um alienígena Que salva O O personagem Eu esqueci o nome dele Mas que vai se transformar Em Avraque Avraque Aqui Olha só Deixa eu ver aqui Logo no comecinho Vai falar que é o Jorge Pinedo Ele sempre As noites dele Sempre terminam iguais Depois de recorrer A totalidade dos bares Do Caribe Acaba sendo posto Porta fora de todos A partir do momento Em que Seu estado de embriaguez Torna-se insuportável Para o restante da humanidade Nesse momento Ele decide Se suicidar Aí ele é salvo E é Transformado Modificado geneticamente E levado Para um universo Fantástico Onde pessoas Ou ele Especificamente Toma o local O lugar De um grande herói E que vai participar De guerras Conflitos Mas Sem nenhuma Sem nenhum preparo E aí ele vai ter que Se virar Com A sua própria inteligência Ao longo da história Ao longo dessas 150 páginas A gente descobre Por que Que ele estava Tentando se suicidar Por que Que ele se jogou Qual que é A história Desse próprio mundo E na verdade A gente tem O Brecha E o Barreiro Fazendo Amarrando muito bem Do início Ao fim Quais os Quais as questões Que estão Envolvendo Esse cenário O que me lembrou Também E bastante Achei bem legal Foi o Storm Que a editora Tundra Está trazendo Foi publicado nos anos Começou no final Dos anos 70 Atravessou os 80 Até os 90 E chegou até os anos 2000 A gente tem Bem A Tundra vai publicar A primeira fase Que acho que vai Até os anos 90 Que é justamente Sobre um Astronauta Que vai para um futuro Muito longínquo Onde a humanidade Já se modificou Completamente Então tem Esse misto De tecnologia Avançada Com tecnologia Mais O desconhecimento Da tecnologia Com Organizações sociais Mais Tribais Aqui em Avrake Acontece a mesma coisa Com Modificações Genéticas Mais interessantes Como o próprio A própria águia Que o Protagonista voa Ou Criaturas marítimas Que o vilão Um dos vilões tem Ele tem um castelo Em cima de um Caranguejo De um siri Colossal Enfim A história vai se desenvolver A partir disso Com o Avrake Não sendo um herói Ele acaba se envolvendo Ele acaba fazendo Atos heróicos Mas ele é Super reticente Em todos os momentos Isso não torna ele Mais chato Eu acho que constrói Isso ajuda a construir Um personagem Bem interessante Na verdade Enfim Esse foi a Avrake Do Ricardo Barreiro Com Henrique Breccia Mais uma publicação Da editora Lorentz Que acho que vale a pena É em capa dura Aquela folha Offset De alta dramatura Tudo em branco e preto Tem textos extras Tanto na introdução Quanto na conclusão Que dá um desenvolvimento Maior Para Perspectiva do personagem Quem que é o Avrake Quem são os autores Com a biografia deles Aqui no comecinho Bem Bem pouquinha Mas já dá para entender Mais ou menos Qual é o período Qual o momento Que os dois autores Estão trabalhando Aqui com esse personagem Enfim Vou ficando para aqui Eu quero saber de vocês Se já conheciam a Avrake Não conheciam Ficaram com vontade Com vontade de ler ou não A gente conversa Com comentários Enquanto isso Me sigam nas redes sociais Arroba o pessoal Onde eu falo sobre filmes e séries Lá no Instagram Tem o link da Amazon Qualquer compra O link da Amazon Ajuda bastante O canal Sempre precisa fazer coisas novas Coisas diferentes Como a Avrake Que é uma publicação Bastante diferente Bastante inusitada E tem o Fortaleza Quântica Que é um podcast Onde eu Meio dos meus A gente fala sobre filmes Séries, quadrinhos Faz entrevistas Faz várias recomendações São episódios De certa forma temporais Procure Spotify ou qualquer outro Agregador de áudio A gente se vê no próximo episódio Então até mais E bons quadrinhos